E ainda falando sobre o combate ao coronavírus, hoje a Prefeitura do Rio adiou o início das aulas presenciais. O retorno gradual está suspenso por pelo menos 15 dias. A decisão acontece após a alta no número de casos de covid-19 e aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI, principalmente na capital fluminense. A previsão era que novas séries voltassem de forma presencial nesta quarta-feira, o que não vai acontecer. Essa segunda fase contaria com alunos do terceiro ao sexto ano e do nono ano do ensino fundamental. Atualmente, 270 unidades estão abertas e vão continuar recebendo os estudantes de forma presencial. A mudança no calendário de reabertura já estava prevista pela Secretaria Municipal de Educação. Nós temos previsto desde o começo do nosso plano de volta às aulas que essas adequações nas datas, elas são esperadas, elas fazem parte no momento também de tantas incertezas que a gente vem passando. Com o adiamento, seguem no ensino presencial apenas as crianças da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A Prefeitura afirma ainda que a abertura de mais 149 unidades aptas para estes alunos das séries que seguem na modalidade presencial, prevista para acontecer na quarta, está mantida. Não tem nenhum escola que está fechando, ela está agora, a gente está postergando o início de uma próxima fase.